Olá a todos e hoje vai ser um vídeo de Yes or No, vamos como todos os meses falar dos novos lançamentos de beleza, maquilhagem, perfumes de skincare e ver o que é que tem, promessas interessantes, o que é que parece promissor e quais é que são tipo os novos lançamentos bons ou maus da indústria. Obviamente como sempre nestes vídeos isto é um filtro pessoal, portanto isto é a minha opinião. Como sempre também quero saber a vossa opinião aí embaixo nos comentários, mas não se esqueçam que isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma lei universal, mas hoje vamos falar então sobre os últimos lançamentos, vou ver no Instagram do Trendmood e vamos falar sobre alguns lançamentos novos deste mês. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, o primeiro lançamento que vamos falar é os novos Shower Gels da Wild. Eu já vos falei do Shower Gels da Wild no ano passado, quando falei desta case preta. Quando foi quando eles lançaram o mesmo Shower Gels? Mas agora tem novos cheiros maravilhosos, que eu quero muito falar. E tem uma nova case de edição limitada, mais uma vez obrigada à Wild por colaborar comigo. Vocês sabem que é uma marca que eu adoro e tenho aqui um sneaky giveaway para vocês da Wild. Mas primeiro quero-vos mostrar a nova Shower Gels case, portanto vocês já sabem que tem as cases, portanto as, como é que isto diz em português? As latinhas, os potes, para onde metem os vossos refills de gel de banho. Portanto, no caso, eu tenho este desde o momento em que foram lançados, ano passado, todo preto, que vai ficar lindo na minha casa de banho nova. Se vocês estão a acompanhar a série de Sims em vida real, já viram que eu tenho uma casa de banho mais com accents pretos e uma casa de banho mais em tons claros. Esta vai direitinha para a casa de banho preta, depois mostro-vos isto tudo lá na casa de banho, porque agora vai ficar fantástica. Esta eu já tinha há um tempo, vocês podem personalizar com o vosso nome, tem N cores. E agora tem uma case, eu creio que esta vai ser de edição da metade, que é a das abelhas. Isto já houve como case de desodorizante e foi tão bem sucedido que voltou como case de shower gel, porque eu precisava de uma segunda case para a minha segunda casa de banho. E acho que esta das abelhas é linda de morrer e vai ficar perfeta na casa de banho mais clara. Então, temos a nova case das abelhas, linda de morrer. Vocês também têm, voltou não só em case de shower gel, mas também voltou em case de desodorizante e tem novos cheiros de refills do shower gel. Deixa a pele super macia, mas faz imensa espuma. Não é aquele gel de banho que é tipo em textura ao óleo ou creme, é um gel de banho em gel mesmo e faz bastante espuma e deixa a pele super cheirosa. Eu já tive, em termos de refills de gel de banho, já tive o Cherry Blossom e já tive o Coconut and Vanilla. E agora, eles têm dois cheiros de edição limitada, que são os que eu tenho aqui para vos mostrar, que é o Havaian Ocean, portanto, o oceano do Havaio, que na verdade era o que eu estava mais entusiasmada para experimentar, e o de Honey and Almond, portanto, amêndoa e mel, que eu devo dizer que eu estava com poucas expectativas para este e acabou por ser o meu favorito dos dois novos. Portanto, então, Havaian Ocean diz que as notas de top são lixia, tubo rosa e cheiro tipo o oceano. Portanto, é refrescante. É mesmo um cheiro super refrescante. É bom para o verão, embora agora não estejamos sequer perto do verão. Muito pelo contrário, é super refrescante. Adoro este. Este aqui acho que vai para a B-Case e depois temos o de Honey and Almond, que para mim, isto vai se tornar o meu novo favorito, sinceramente. Acho que ainda gosto mais deste do que o de Cocaine e Atende Vanilla, portanto, se vocês estavam a ponderar a comprar o gêis de banho, acho que este vai ultrapassar, e espero sinceramente que lancem um Honey and Almond no refill do desodorizante, porque isso para mim era perfeito. Este cheiro é perfeito. E não é tipo aquele Honey and Almond do gêis de lavar as mãos cá e tudo lá, sabem? Daqueles tipos de leite e amêndoas? Não. Tem um toque mesmo, parece tipo meio amêndoa amarga, mas ao mesmo tempo é doce. É fantástico e mal posso esperar para pôr isto no meu corpo inteiro, porque o cheiro é divinal. Tenho aqui, como vos disse, uma Sniki giveaway para vocês. Obviamente já sabem que podem utilizar o meu código em tudo no Wild, seja, Zotirizantes, Cases, Shower Gels, eu recomendo tudo no Wild porque eu adoro. Eu não sei se vocês se lembram, mas um mês passado houve esta case em Agosto, de edição limitada, que é a Jungle Case, e eu tenho aqui mais uma em casa, uma segunda, que vai para vocês. Portanto, esta case maravilhosa, linda de morrer, vai ser para um de vocês. Portanto, comentem em baixo qualquer coisa a dizer que querem esta case, qualquer coisa derivada da Wild, seja já experimentar alguma coisa, um dos outros, entre um gel de banho, qual é que é o vosso cheiro favorito, o que vocês quiserem, qualquer coisa, um comentário qualquer que tenha alguma coisa relacionada com a Wild. Eu daqui a uma semana escolho um vincedor para receber esta case em casa. Mais uma vez, muito obrigada à Wild por continuar a colaborar comigo, os novos cheiros são fantásticos. A case é maravilhosa e também tem em formato de desodorizante, se gostarem, se quiserem. Eu acho linda, adoro comer em Shower Gel. E agora vou ter este na casa bem claro, este na casa bem escuro e vai ser tipo goals. Voltando aos lançamentos, temos novos lançamentos da marca Lisa Eldridge. Todos os produtos que eu experimentei, adorei. Devo dizer, as sombras por acaso dela nunca me chamaram muito e agora vamos ter uma nova paleta de sombras com 6 sombras. Não é homogêneo, vocês sabem que as paletas pequeninas não são muito a minha cena. No entanto, estas sombras líquidas novas que ela vai ter parecem-me super, super bem. Porque são sombras líquidas que supostamente têm uma excelente duração e não têm brilho, são tipo sombras mate. Portanto, eu gosto muito destes tons tipo o Gaia, o Irene, o Talia e o Phoebe. Todos menos, na verdade, menos o acinzentado Malva, Lavanda. Todos os outros tons das sombras líquidas parecem perfeitos. É tipo, é só aplicar um bocadinho, espelhar com o dedo e está feito. Good to go. É mesmo o género produto que eu adoro. Eu estou muito curiosa para experimentar isto assim que possível num sítio que tem a Lisa Eldridge, provavelmente no UK. Ok, temos duas bases que estão super virais de duas marcas diferentes. Temos uma base da marca One Size, a marca do Patrick Ta, que é a nova Up The Beat Full Beat Foundation. Soft matte de equipamento, cobertura total, 16 ingredientes, faz um efeito blur e smooth na pele para conforto máximo e duração do dia inteiro. Diz que não enche os poros, não... Eu vou dizer não tapo aos poros, eu não gostei de dizer isto em português, mas pronto, basicamente não vai obstruir os poros. Acho que é esta a palavra certa. Parece-me super bem. One Size em Portugal, eu não faço a mínima ideia onde é que se pode comprar. Vocês sabem onde é que se pode comprar o One Size. Eu a única vez em que vi o One Size fisicamente foi em Londres, nas séforas, nem sequer havia todo lado. Era nas únicas duas séforas que existiam em Londres. Não tenho nada na marca. Na verdade, nunca experimentei nada na marca e tenho muita, muita curiosidade. Portanto, gostaria de saber quais são os nossos produtos favoritos desse lado. Já experimentaram onde é que compraram tudo. A base em si, não me chamem menos única e exclusivamente, porque em termos de promessas parece muito parecida à nova da UDA Beauty. Eu não sei se vos falei aqui no último e é só não, mas tinha uma nova base Easy Blur da UDA Beauty, a base e o primer. Supostamente é para vocês fazerem a vossa pele perfeita, que faz um efeito blur perfeito. Apagar os poros, efeito de filtro, basicamente, com a combinação, supostamente, são três passos. É o primer, é a base e é o pó, que já existe há anos, que é o Easy Bake. Eu comprei a base e já fiz um review aqui nos shorts. Não sei se vocês já tiveram tempo para ver esses shorts, eu vou deixá-lo aqui em cima para vocês verem. Acho que a base é fantástica. O primer, curiosamente, também gostei muito e estou, seriamente, a pensar comprar o primer. Portanto, acho que isto parece-me muito parecido em termos de promessas. Diz que tem cobertura total. A da UDA, eu achei que era cobertura média a total. Em termos de promessas, parece-me parecido. Portanto, não me parece que seja algo que eu vá investir, mesmo que me encontre um sítio que venda o One Size Beauty. No entanto, parece-me interessante. Eu gosto muito que o matte esteja a voltar. Embora eu goste do Glowy, gosto que haja um bocadinho dos dois. E parece-me interessante. Temos nova coleção da Nars para o Natal. Tudo dourado em termos de packaging. Lindíssimo, maravilhoso. Temos a paleta. Aquela paleta costuma ser produtos de rosto e produtos de olhos. Vocês podem usar-lhe como produtos de olhos de sombras ou de rosto. A paleta, por acaso, parece-me muito interessante. Tem três blushes com tons muito interessantes. Um bronza e um iluminador. Depois temos cores novas de blushes que são tipo... Eu não sei o que é que se anda a passar com as lavandas da vida. Já lá vamos, porque há toda uma controvérsia com um blush lavanda da Yves Saint Laurent. Mas parece que é um padrão. Tudo está... Todas as marcas estão a ter coisas lavanda. Seja pó lavanda, blush lavanda, batom lavanda. É o trend lavanda. Não estou a perceber o que é que se está a passar. Também temos dois blushes, então. Novos da Nars. Tem assim esses tonzinhos lavanda que... De toda é a minha cena. Dois iluminadores muito bonitos. E temos dois batons com packaging lindo. Um vermelho e um burgundy. Acho que tem tudo um packaging lindíssimo. Acho que para quem já tem coisas da Nars... Não há aqui nada de novo. Mas está interessante-se. Nova paleta de sombras da Anastasia Beverly Hills. Nove sombras. Tons neutros. Muito bonita. Mas não é absolutamente nada de novo que nunca tínhamos visto no mercado de 50 mil marcas. Aliás, isto eu assim que olhei de repente, sem ver qual é que era a marca, de repente pensei... Ah, a Uda Beauty lançou mais uma daquelas paletas nove boas-gidas dela. Porque é exatamente o género de tons. Esquema de cores da Uda Beauty. Portanto, acho que não é nada de novo. As sombras da Anastasia são boas, mas tipo... Mais do mesmo. Ok, temos aqui uma coleção que eu achei estranhíssima. Não sei se vocês já viram, mas a Ram Beauty... Não é a Rare. Ram. R-E-M. Da Ariana Grande. A Ram Beauty vai ter uma coleção com o filme... O The Wicked. Wicked Movie. Eu não sei. Se calhar... Eu também nunca vi o Wicked, mas tenho uma noção da estética do filme. Mas eu nunca vi o filme. Mas eu acho que a Ariana Grande não tem nada a ver com o Wicked. Ou está-me a escapar aqui alguma peça no puzzle. Eu sei que a marca da Ariana Grande é toda muito tipo astronauta espacial. Não sei. E o packaging... O packaging até é agir, mas tipo, ao mesmo tempo não encaixa. Porque tipo, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não sei. Eu devo confessar. A marca da Ariana Grande deve ser das marcas de celebridades que menos me chama de tudo sempre. De maquilhagem. Acho que é mesmo... É uma daquelas marcas que eu ainda experimentei alguns produtos e fiquei tipo... Nada me chama. Portanto, olha. Não é ser hater. Pode ser que as coisas mudem com alguns novos lançamentos, novos produtos, novas tecnologias ou whatever. Mas para já... Chamamos erros. Temos que ter a Summer Fridays que vai lançar as novas Bronzing Drops. Mais Bronzing Drops no mercado. Já temos tudo de 50 mil. Drunk Elephant. Já temos Milani. Já temos W7. Já temos Health. Agora também temos Summer Fridays. É tudo a mesma coisa, mas de marcas diferentes e com preços diferentes. A Nix lançou algo que me deixou super curiosa. Eles têm o Brow Glue. Não sei se viram o último vídeo. Que saiu ontem ou anteontem, quando vocês viram este vídeo. Vou deixar este vídeo aqui para verem. Experimentou o Brow Glue. É um produto super famoso deles. E aquilo pegou. Pegou o nome Brow Glue e pegou, mas ao mesmo tempo deixou as pessoas curiosas e assim um bocado tipo... Cola nos sobrancelhas. Mas a verdade é que essa atenção chamou as pessoas para experimentarem e para comprarem. Então eles fizeram a mesma coisa com produtos de rosto agora. Vamos ter o Face Glue. Portanto, a cola de rosto. Portanto, vai ser um primer que basicamente é para fazer a maquilhagem e a base, whatever, aderir super bem à pele. Portanto, parece que a pele vai ter cola, mas não vai ter cola, ok? É um nome. Isto é marketing bem pensado. Embora eu acho que cola de rosto, tanto pode ter um efeito bom como mau. Pode deixar as pessoas do género. Eu não sei se quero isto e pode deixar as pessoas a querer isto. Mas bem, vamos ter o Face Glue e o Face Glue Setting Spray. Portanto, vamos ter o spray fixador e o primer de maquilhagem. Ambos baratos, da NYX. Ambos translúcidos. O primer... O primer não. O fixador diz que vai dar 24 horas de hidratação. O primer diz só que vai fazer com que a pele... Tudo o que me vê, estou aí em cima, adira super bem à pele. O spray também diz que vai deixar a maquilhagem toda à prova de água. Pá, estou muito interessada. Estou muito interessada. Ao mesmo tempo, a primeira vez que vi, fiquei desinteressada. Então é assim agredoso o sentimento, mas acima de tudo estou interessada. A Guizou vai lançar mais um óleo daqueles super famosos deles, dos lábios. Vamos ter para o Natal um óleo vermelho com purpurinas vermelhas. Perfeito para o Natal, na verdade. Vai ter o nome de Sherry e vai ser cheirar a cerejas e vai ser, então, avermelhado. Vai dar um toquezinho vermelho, hidratar os lábios. Óleo para hidratar os lábios, deixar brilhantes e dar um toquezinho de vermelho com purpurinas vermelhas. Parece-me excelente para o Natal. A Guizou é super famosa, portanto é assim. Qualquer cor que eles lancem agora, tipo, eles já viralizaram de tal maneira que qualquer cor que eles lancem agora vai correr bem. Temos Sol de Janeiro. Eu devo dizer, isto parece-me super interessante. Eles vão ter uma nova adição, que é o Cheirosa 71 Shimmery Body Cream. Isto vai ser os cheiros maravilhosos do Sol de Janeiro. Vai ser um creme hidratante de corpo, que dá hidratação, mas ao mesmo tempo vai ter, tipo, um glitter, um shimmer. Ou seja, vocês vão ficar hidratadas, hidratados, mas ao mesmo tempo, tipo, purpurinos. Não é purpurinados, é suposto que ficarem, tipo, meio metálicos, meio metalizados. Glow no Sol. Glow. Agora, pensem comigo, isto não fazia todo sentido ser lançado no início do verão. Eu acho que sim. No entanto, eu acho que parece muito interessante, sinceramente. Acho muito relativo. A cena do creme de corpo com os cheiros maravilhosos deles, e vão ter também um spray com o mesmo cheiro. Mas com o Subtil Glow. Perfeito. Em termos de cheiro, eles dizem que vai ter notas quentes e cozy, com macadâmia e baunilha caramelizada. Parece-me amazing. A Anasazi Beverly Hills também vai ter novos liquid eyeliners, portanto, eyeliners líquidos de cores diferentes. Vamos ter um aubergine, portanto, tipo, não é beterraba, é outra coisa que eu não sei dizer. Um azul escuro, castanho, um burgundy preto e branco. E é isto. O aubergine era brinjela, que eu queria dizer. Estou aborrecida, tipo, é mais do mesmo. Ok, Pat McGrath vai lançar a nova coleção de Natal. Temos aqui tudo, cenas limited edition, portanto, tudo de edição limitada. Temos paletas com mil sombras, portanto, vamos ter 15 sombras numa paleta grande. Muitos glitters, muitos metalizados. Não adoro o esquema de cores, mas pronto. Pat McGrath é sempre Pat McGrath. Vamos ter uns duos de duas sombras. Pá, não me interessa nada, porque duas sombras é, tipo, aborrecido. Há espiada, há as de 5. Especificamente há uma de 5 tons, que tem um castanho, um champanhe, um dourado, um rosa e um bronze. Esta parece-me super interessante. Mais interessante até do que é que tem 15. Mas, bem, Pat McGrath é sempre bonito. Também tem uns glosses aqui super metalizados, maravilhosos, mas eu devo dizer que lá está. Eu tenho um gloss da Pat McGrath, tenho baton da Pat McGrath e tenho sombras da Pat McGrath. Tudo é bom, mas as sombras são para mim o destaque. Portanto, se for para investir em alguma coisa, eu acho que vou passar tudo, porque eu já tenho muita coisa deste género. Mas, se for para investir em alguma coisa, as sombras da Pat McGrath são game changing. Temos um novo perfume da Glossier. É assim, eu estou muito curiosa, porque o Glossier, o perfume deles, o único, que é o Glossier You. Eu não sei se ainda se chama Glossier You, ou se é outro nome já. É tipo, toda a gente ama e eu não me diz nada. Eu fico aqui. É assim, não sei, tenho que experimentar, mas eu, tudo que tem assim frutos vermelhos ou frutos do bosque, chama imenso para mim. Isto é uma nova fragrância que vai ser You Rave. You Rave? Eu não sei. Anyways, as notas. O packaging é igual ao clássico da Glossier, mas é um bocadinho mais escuro. E as notas é Plum, portanto, manteiga de Plum, que é tipo ameixa, sândalo, amêndoa tostada e é isto. É isto que eles disseram. E ambroxan, que eu nunca sei o que é que cheira ambroxan. Parece-me interessante, parece que tem potencial. O resto só experimentando, mas devo dizer que estou bastante curiosa. Temos a nova coleção da MAC. A MAC está a voltar a ser o que era a impressão minha. Pelo menos esta coleção dá-me um raio de esperança de MAC que está a voltar. Vocês vejam estes batons com este packaging de edição limitada. Claro que a MAC faz sempre packaging de edição limitada e eles são masters a fazer isso. Temos aqui umas cores muito bonitas e um packaging muito bonito. Claro, tem 50 mil kits com tipo mini batons, batom em gloss, batom gloss e máscara de pestanas e tudo e mais alguma coisa. Mas eu gosto é dos produtos plus size, aqueles que tipo ficam na nossa coleção e tipo têm cores únicas e aspectos únicos. As sombras natadas também costumam ser muito boas, tipo aquelas metalizadas de edição especial. Eu tenho duas ou três de alguns natais de há mil anos e são todas muito, muito boas. Portanto, estou curiosa, embora isto não sei se são sombras ou são blushes, estou na dúvida. Mas, anyways, estou muito curiosa para experimentar os batons, as cores, a textura. Isto parece-me ser a textura mais brilhante, os novos máximo. E estes blushes ou sombras também me parecem bem. Tenho curiosidade. Dá-me entusiasmo. Parece que a MAC está com algumas coisas de volta. E dizer aqui que eles vão trazer alguns batons de acabamento Frost, que são tipos metalizados de volta, que eu estou estética. Ok, acho que vamos ter que acabar com o produto mais controverso do momento, que é os blushes líquidos da Yves Saint Laurent. Especificamente, há um tom, estes são os Make Me Blush Liquid Blushes. Packaging exatamente igual aos concealers da Yves Saint Laurent. Quem não me lembro do nome, são All Hours Concealer, acho eu. Portanto, blushes líquidos. Vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis cores novas. E estão todas com muito bom ar. Todas elas de acabamento matte, ou seja, líquido. Provavelmente vai ter aquele glow do produto líquido, mas sem purpurinas. É isto que eu quero dizer. Mas há uma cor que está a gerar uma controvérsia gigante na internet, que é a cor lavanda. Que é um lavanda que não lembra a ninguém. Eu vou pôr aqui o tom. É um lavanda que roça o branco. E que está a aparecer por todo lado. E que a Yves Saint Laurent vendeu como dá para todos os tons de pele. E eles, inclusive, têm tipo uma campanha em que este blush está em vários tons de pele. O que torna um bocado impossível, porque se vocês verem a cor do blush, é um lavanda quase branco. Eu acho que a única modelo que poderia eventualmente ter esta cor nas maçãs do rosto, e mesmo assim tem que levar com uma ediçãozinha em cima para não parecer acinzentada, é a mais clara. Dizer que este blush lavanda, esbranquiçado, fica bem em todos os tons de pele, é tipo, estão a gozar. Vocês estão a gozar. Isto corra mal, mais valia não terem lançado esta cor. Porque todas as outras cores parecem-me bem. Se todas as cores vão dar para todos os tons de pele, nunca. Tipo, não há, não existe tal coisa, ok? Não existe tal coisa, porque todos nós temos tons de pele diferentes. E subtons, portanto há aqui muitas nuances. Não é só o tom e a escuridão e a claridão da pele. É também o subtom da pele. Mais olive, mais quente, mais frio, mais neutro. Há mil anos. Portanto, dizer que uma cor vai dar para toda a gente é, tipo, impossível. Fazer um blush quase branco papel com um toque de lavanda caído lá, é tipo, o que é que vocês estão a fazer? Anyways, este produto viralizou por causa disso, por ser um bocado, tipo, um bocado ridículo. Não está a fazer sentido. Parem com isso. Mas bem, fora este tom especificamente, fora este tom, que eu própria, eu quero ir à loja, experimentar e perceber, tipo, o que é que lhes deu. Mas fora este tom, todos os outros parecem muito interessantes, sinceramente. Especificamente o tom escuro, aquele tipo cereja burgundy, é o género de blush que eu adoro para o inverno. Eu acho que já vos disse isto várias vezes. Tenho alguma curiosidade. O lavanda. Acho só que se passaram. Ok, por fim, a outra base que eu vos ia falar há bocado quando falei da One Size e me esqueci. Eu estava a fazer uma comparação direta da One Size com a da Ouda Beauty. Mas há outra base que também está muito famosa neste momento, para além da Ouda Beauty e a One Size, que é a do Patrick Ta. Esta base promete ser uma base mais para a pele seca, mas... Digamos que para todas as peles, mais até madura, diz que vai dar cobertura confortável. Ela descreve-se mesmo como comfy coverage, 30 tons e diz que leva a pele a uma zona hidratada e glowy para sempre, digamos assim. O packaging é lindo, todo brilhante, todo metalizado, glowy, tal como o próprio aspecto da base é suposto ser. Glowy, metalizado, refletivo, confortável, eu diria tipo até escorregadio. Esta é a Major Skin Hydra Luxe Luminous Perfecting Foundation, 30 tons como vos disse. Cobertura média construível, textura ligeira, acabamento luminoso, diz que tem uma textura inspirada num sérum hidratante, diz que vai dar hidratação durante o dia inteiro e vai deixar um aspecto mega, mega glow. Acho que não será a base para mim. Uma base extra, extra glow, extra, extra hidratante e extra, 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 refletiva não é exatamente o que eu estou à procura, mas acho que poderá ser uma boa hipótese para peles mais maduras, está a fazer muito buzz online e sinceramente, eu tenho curiosidade, acho que não vou comprar porque acho que para mim será um bocado desperdício de dinheiro, mas acho que se calhar para ter no meu kit ou até para quem desse lado tem a pele super, super seca, ou a pele mais madura ou quer uma cena assim mais escorregadia, eu acho que é a melhor maneira de dizer, acho que poderá ser uma boa adição à vossa coleção e tenho alguma curiosidade. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, mais uma vez como sempre, não se esqueçam de dizer as vossas opiniões aí embaixo nos comentários, quero saber o que é que vocês acharam deste lançamento de beleza, alguma coisa que vos chame imensa a atenção, alguma coisa que querem muito que eu teste aqui no canal, não se esqueçam de utilizar o meu código RITABI para 20% de desconto em tudo no site da Wild, sejam os dias de banho, as cases, se quiserem ganhar a case da Wild Jungle, não se esqueçam também de comentar aí embaixo qualquer coisa relacionada com a Wild que eu vou fazer o sorteio, e se não viram o vídeo da Usa Beauty, aquele Reels Shorts pequenino que eu fiz a testar, tanto a Easy Blur Primer como a Easy Blur Base, passem aqui neste link para verem o que é que eu achei. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para aqui ao canal e até ao próximo vídeo.